O que é que está ali? Vai só um lado. Tão pesado. Você vai ter uma peça. Não, não vai. Não, não está aqui. Está bom. Vou pegar o guardo com a mão. Não, não pegue o guardo com a mão. Não pegue o guardo com a mão. Não pegue o guardo com a mão. Tá? Estava a colocar o cantador. Estava a colocar uma pessoa. Não tem pouco. Como que faz ele igual a baixo? Não tem nada. Não tem nada. É um miseria de mim. E tal, e o chão. Fazer o amor, então. Não importa. Não tira nada. Vem para baixo. Está por lá. Vá, quer dizer, vinha? Vá lá. Aí... Sim. Um pouquinho já está por lá. Não, 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 não. Não, não, não. ... ... ... ... ... O que é isso? 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 É o nosso mesmo. E não tanto passado. Este ovo assim rende muito. Tinhas de tirar o que só com o bal primeiro, com o barco. O barco, o barco, o barco, o barco, o barco. O barco, o barco, o barco, o barco, o barco. 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 O barco, o barco, o barco. O barco, o barco. O barco, o barco. O barco, o barco.